Tiago Lacerda Divulgações, a sensação de Pau D'Ale Eu sempre confiei em você, sempre te contei tudo E hoje, estou aqui, com o coração em tuas mãos Foi golpe baixo que você me fez Eu estava carente, é sério que eu nunca imaginei Rolando entre a gente Você foi se enxergando enquanto eu escutava eu desabafar Sua mão no meu cabelo me puxou e deu um beijo Foi pegando fogo no sofá E com uma carne afraga despertou o meu desejo Foi aí que deixamos rolar E deu no que deu E eu não paro de pensar Você entrou na minha mente Se fazendo de inocente E agora eu não paro de pensar em você Porque era amigo, virou meu querer Você entrou na minha mente Se fazendo de inocente E agora eu não paro de pensar em você O que era amigo, virou meu querer Manda torpedos Manda torpedos Foi golpe baixo que você me fez Eu estava carente É sério que eu nunca imaginei Rolando entre a gente Você foi se enxergando enquanto eu escutava eu desabafar Sua mão no meu cabelo Sua mão no meu cabelo me puxou e deu um beijo Foi pegando fogo no sofá E com uma carne afraga despertou o meu desejo Foi aí que deixamos rolar E deu no que deu E eu não paro de pensar Você entrou na minha mente Se fazendo de inocente E agora eu não paro de pensar em você Porque era amigo, virou meu querer Você entrou na minha mente Se fazendo de inocente E agora eu não paro de pensar em você Porque era amigo, virou meu querer Você entrou na minha mente Se fazendo de inocente E agora eu não paro de pensar em você Porque era amigo, virou meu querer Você entrou na minha mente